Futebol noventa e oito, campeonato brasileiro, hoje, quatro da tarde, internacional e coríntias, um super desafio ao vivo, hoje, quatro da tarde, futebol noventa e oito. Oferecimento Cerveja Kaiser, futebol fica mais gostoso com Kaiser. Grenda, todos os homens aos seus pés. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Brama Guaraná, você numa boa, você numa light. E para ti, mil quando abastece, dezesseis válvulas quando acelera. Alô, alô, pessoal de Alagoas. Tome nota das inscrições e dos exames supletivos. As inscrições para o primeiro e segundo graus podem ser feitas até 31 de agosto. A CIDADE NOVEMO Telejornal 2000, mais um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Fui criado para ser o futuro pastor de São Tomás de trás. Antes de se tornar pastor, você deve se casar com Rebeca e constituir uma boa família. Tenho compromisso de me casar com Rebeca, mas gosto mesmo da irmã dela. E vou lutar por esse amor. Custe o que custar. Sabe uma coisa na tua cabeça, Juliana? Eu não nasci para ser mulher de pastor. Nesta segunda, estreia a nova novela das sete de Ricardo Linhares. Meu bem querer. Amiguinhos, é hora de brincar. Estamos esperando, só você chegar. E quando o danço pega, se vai e puxa. E se vai fechar da filha, eu acho que isso, sa, sa, sa. É o peito ou não, tudo se dança. E enjoyed playing like, eu acho que isso, sa care. Tome pra ser, gente vai voando do seu momo. Tomada Xuxa! Tomada Xuxa! Tomada Xuxa! Tomada Xuxa! Tomada Xuxa! Tomada Xuxa! Se sozinho ele já agitava de montão, imagine junto com essa galerinha. Beethoven 2, neste sábado, depois de Torre de Babel em Supercine. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete, Meu Bem Querer. Lembra do tempo que você fazia a compra de mês porque os preços no supermercado subiam todo dia? Quando você saia correndo para encher o tanque porque a gasolina ia aumentar? Lembra o tempo que o proprietário da sua casa te ligava de três em três meses para aumentar o aluguel? Pois é, não faz muito tempo não. Faz só quatro anos. E se você não quer esse tempo de novo, é bom pensar direito em quem vai votar nessa eleição. Quem derrubou a inflação vai vencer o desemprego. Fernando Henrique, presidente. Se o seu pai disser que você nunca dá ouvidos a ele, dê. Se sua mãe disser para você não tirar os olhos da lição, obedeça. Quando seu tio disser para você dobrar a língua, dobre. Chegou o sustopartes. A nova mania da Elma Chips tem partes do corpo de borracha e brilha a sustos. Figurinhas que brilham no escuro. Já nos pacotes grandes de Cheetos, Doritos, Leis e no novo Ruffles Churrasco. O voto nas próximas eleições. Na minha cidade ainda não chegou o voto eletrônico. Como devo fazer? Simples. Primeiro você receberá a cédula branca para votar em deputado federal e deputado estadual. Escreva o nome ou o número, dobre a cédula e coloque na urna. Depois você vai receber a cédula amarela. Marque com um X para votar em presidente, governador e senador. Leve anotados os números de seus candidatos. Construam um país melhor. Vote. Corpo Dourado. Reapresentação do último capítulo. A nova aventura de Billy e Diana. Você não vai se livrar de mim assim tão facilmente. E quem disse que eu quero me livrar de você? E o amor de Selena e Chico. Nós não vamos mais chorar. Nunca vai. Neste sábado, sete da noite, reapresentação do último capítulo de Corpo Dourado. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete, Meu Bem Querer. Fernando Henrique lança campanha com mais de 10 milhões de pessoas na rua. No olho da rua. Nos últimos quatro anos, milhares de empresas fecharam suas portas. Milhões de brasileiros perderam o emprego. Chegou a hora desse país trabalhar por você. Chegou a hora de você votar no seu emprego. Vote Lula presidente. Por favor, um mania de morango e um mania de uva. Mania é só para criança, proibido para adultos. Mas eu sou criança, tio. Quantos anos você tem? Tenho 12. Mentira. Ok, tenho 13. Novo mania da garoto. Proibido para adultos. Que novo, Armando? Oi, mamãe. Ciro Gomes, prefeito e governador mais popular do Brasil. Tudo o que ele fez pelo Ceará, vai fazer por todo o nosso país. Ciro presidente. Por um Brasil real e justo. Um Brasil brasileiro. Domingão do Faustão. Tem os sucessos de Elchan, Roberta Miranda, Daniel, Sérgio Reis, Fafá de Belém e Charlie Brown Jr. E o ano em que você nasceu com o novo técnico da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo. Neste domingo, 4 e meia da tarde, Domingão do Faustão. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete, Meu Bem Querer. Meu Bem Querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu Bem Querer, é um pranto. Tô sofrendo tanto Amor E o que é Eu sofrendo Para mim Estou Nesta segunda, estreia a nova novela das sete, Meu Bem Querer. Partido Verde Se você pensa diferente, vote independente Eu vou votar em Alfredo Cirquiz Quarenta três GESMAR para brincar O que é isso? Um secador? Não, é o troço, troço, troço a dor da minha bebida São duas bonecas em uma, ela fica linda GESMAR, mil trancinhas Na bebida e nas minhas amiguinhas O voto nas próximas eleições Na minha cidade ainda não chegou o voto eletrônico, como devo fazer? Simples, primeiro você receberá a cédula branca para votar em deputado federal e deputado estadual Escreva o nome ou o número, dobre a cédula e coloque na urna Depois você vai receber a cédula amarela Marque com X para votar em presidente, governador e senador Leve anotados os números de seus candidatos Construam um país melhor Vote Prozuelis é Duro te matar Um tira detonando sozinho uma verdadeira guerra contra um grupo terrorista É o inferno! Tudo te matar Neste domingo, duas da tarde em temperatura máxima E nesta segunda, estreia a nova novela das sete Meu bem querer Voto nas próximas eleições Quase 60 milhões de brasileiros votarão através da urna eletrônica Vamos saber como? Primeiro você vota em deputado federal Digite o número do candidato Quatro organismos Aparece na tela o número, nome, foto e o partido Você confirma o voto apertando a tecla verde Depois deputado estadual Em Brasília é deputado distrital São cinco algarismos Você tecla e confirma Em seguida voto para presidente Apenas dois algarismos Você digita e aparece o número, nome, a foto e o partido Confira Agora governador Também dois algarismos Número, nome, foto e partido Você confirma Último voto Senador Dois algarismos Qualquer erro Tecla e corrige Tudo certo e você confirma Tecla verde Você votou e fortaleceu a democracia Voto eletrônico É mais fácil votar assim Futebol 98 Campeonato Brasileiro Hoje, quatro da tarde Internacional e Corinthians Um super desafio Ao vivo Hoje, quatro da tarde Futebol 98 E nesta segunda Estreia A nova novela das sete Meu bem querer Com você Fórmula 1 98 Oferecimento Seara Presunto Seara Rápido, gostoso, saudável Que maravilha Bavária Clara, leve e gostosa A cerveja dos amigos Ipiranga Apaixonados por carro Como todo brasileiro Havaianas Todo mundo usa Exeja as legítimas E Guaraná Antártica O sabor do Brasil Na Fórmula 1 Luana Piovani Oi Oi Pode guardar pra mim Só pra eu dar um mergulhinho É claro Obrigada, valeu A Havaiana da Luana Ai que pezinho mais lindinho Vai ganhar beijinho Dedão Dedinho Baby Ué, cadê minhas Havaianas? Eu deixei ali com aquele cara A Havaianas Todo mundo usa Com bom sanduva Com uma paixão Com um sabor Bem natural Sanduva vai negar Com Guaraná Assim que eu gosto Pra acompanhar Eu te só vou Sanduva tem sabor Com Guaraná Eu sou rápida Eu sou gostoso Saudável Eu sou Ceara Especialista no assunto Que maravilha Essa linguiça em sua mesa Que maravilha A salsicha e o presunto Eu sou rápido Gostoso Saudável Eu sou Ceara A marca dos três porquinhos Quando sua mãe Estiver enchendo o carlinho Peça, peça, peça Peça a marca dos porquinhos Ceara, que maravilha Amigo Uma bavária Amigo Uma bavária Bavária, deixa comigo Amigo, por favor Uma bavária Uma bavária, ok? Amigo Bavária Amigo Uma bavária Amigo Amigo Uma bavária, por favor Segurança Recapitulando Bavária, 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 bavária Bavária A cerveja dos amigos Brasileiro é apaixonado por carro E com essa paixão A Ipiranga vem criando serviços Para atender melhor Entendeu por que todo dia mais de meio milhão de pessoas vão aos poços de Ipiranga? Até hoje carro 1.0 com porta-malas grande andava assim E subia a ladeira assim A partir de agora, anda assim Novo Siena 1.0, seis marchas Mais força em todas as marchas Maior economia na sexta Fia de Siena, seis marchas Uma marcha a mais Uma força a mais Para o Brasil crescer e gerar empregos é preciso Manter a estabilidade econômica e política Investir em educação Treinar e qualificar mão de obra Atrair investimentos Ter credibilidade internacional Vamos passar a lista mais uma vez E enquanto isso pense Qual dos candidatos a presidente é o mais preparado para garantir tudo isso? Quem derrubou a inflação Vai vencer o desemprego Avança Brasil Fernando Henrique, presidente Fique agora com o Xuxa Parque Globo, um caso de amor com você O PSN escolheu pessoas engajadas nas suas comunidades Que tem o mesmo ideal E que desejam colocar um coração novo na política Os candidatos que começam com 31 Traduzem com suas vidas Um testemunho de solidariedade Com bom, bom, sanduba Uma paixão Com um sabor Bem natural Sanduba vai legal com guaraná Assim que eu gosto Pra acompanhar Goste e sabor Sanduba tem sabor com guaraná Tardinha, guaraná Eu sou rápido Gustoso Saudável Eu sou seara especialista no assunto Que maravilha essa linguiça em sua mesa Que maravilha a salsicha e o presunto Eu sou seara Eu sou seara a marca dos três porquinhos Quando sua mãe estiver enchendo o carinho Peça, 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 peça a marca dos porquinhos Seara, que maravilha Amigo, uma babária Amigo, uma babária Babária, deixa comigo Amigo, por favor, uma babária Uma babária, ok? Amigo Babária Amigo Amigo Uma babária Amigo Amigo Amigo, uma babária, por favor Segure-se Recapitulando Babária, 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 babária Babária Babária, a cerveja dos amigos Oi, tudo bom? Ô Tato, dá pra gente dar uma canona pra Tia Luzia? Claro Bem dia Tia Luzia, Tato Ah, Tia Luzia, tá? Ah, Tia Luzia, sai da mesma direção Bem dia Ah, Tia Mercedes também Ah, Tia Mercedes também Ah, Tia Luzia Vamos lá Vamos, Tato Obrigada Vamos, Tato Brasileiro é apaixonado por carro E com essa paixão, a Ipiranga vem criando serviços para atender melhor Entendeu por que todo dia mais de meio milhão de pessoas vão aos postos de Ipiranga? Luana Piovani Oi Oi Pode guardar pra mim só pra eu dar um mergulhinho? É claro Obrigada, valeu Ah, vai Ana da Luana Ai, que pezinho mais lindinho Vai ganhar beijinho Dedão Dedinho Baby Ué, vai de minhas havaianas Eu deixei ali com aquele cara Todo mundo usa O presidente Fernando Henrique tem propostas concretas para gerar emprego Dar prioridade e crédito para pequena e média empresa Para isso, aperte o 4, aperte o 5 e confirme Fernando Henrique, presidente Fórmula 1 Fórmula 1 98 Oferecimento Seara Presunto Seara Rápido, gostoso, saudável Que maravilha Bavária Clara, leve e gostosa A cerveja dos amigos Ipiranga Apaixonados por carro Como todo brasileiro Havaianas Havaianas Todo mundo usa Exeja as legítimas E Guaraná Antártica O sabor do Brasil Na Fórmula 1 No Planeta Xuxa Netinho comanda a festa Para não deixar ninguém parado Bora bagunçar, galera Tem asa de águia Jeremias Ricardo Chaves Banda Deijo Celebrari Araqueto E a atração internacional OMC Neste domingo Meio dia Planeta Xuxa Meu candidato ao governo de Minas Gerais É o presidente Itamar Franco Junto de Itamar está Vitor Noces Dois mil Diga não A reeleição Sérgio Bueno Presidente Alô Estou aqui para mostrar O novo pacote da Disney Inclui Ótimas acomodações Traslado Brincadeira Mickey for Kids Seu filho com o pé na Disney O melhor desse pacote É que ele é igual a mim Bem resistente Ah, eu vou amar em tela Gessmar para brincar O que é isso? Um secador? Não, é o troço, troço, troço Toda minha pipi São duas bonecas em uma Ela fica linda Gessador mágico Gessmar Mil trancinhas Na pipi E nas minhas amiguinhas Tudo ou nada Uma equipe de detetives esbanjando charme Para desvendar os casos mais quentes da Califórnia Neste sábado Duas e quinze da tarde Tudo ou nada Amigos para sempre Ele não tem casa Posso ficar com ele? Eles se tornaram inseparáveis E juntos sobreviveram a um naufrágio Você está dizendo que é possível que nós não o encontremos? E agora vão ter que enfrentar altos perigos Na maior aventura de suas vidas Amigos para sempre Filme inédito com Mimi Rogers Neste sábado Depois de Torre de Babel Em Supercine Pô, rapaz Que bom te encontrar aqui O que eu faço para saber se na minha cidade Vai ter voto eletrônico? É muito simples Todas as cidades do Rio de Janeiro Alagoas Amapá Roraima Distrito Federal Terão voto eletrônico Nos outros estados Todas as cidades com mais de 40 mil e 500 eleitores Qualquer dúvida Procure o cartório eleitoral de sua cidade Certo? Certo Boa viagem E bons votos Obrigado Voto eletrônico É mais fácil votar assim Futebol 98 Campeonato Brasileiro Hoje 4 da tarde São Paulo e Vasco Um grande clássico Ao vivo Hoje 4 da tarde Futebol 98 Oferecimento Brama Guaraná Você numa boa Você numa light Para ti Mil quando abastece 16 válvulas quando acelera Cerveja Kaiser Futebol fica mais gostoso com Kaiser Política de custódia Invernizando a vida de Martinho Se o senhor resolver Nas próximas eleições Na minha cidade ainda chegou o voto eletrônico Como devo fazer? Simples Primeiro você receberá a cédula branca Para votar em deputado federal e deputado estadual Escreva o nome ou o número Dobre a cédula e coloque na urna Depois você vai receber a cédula amarela Marque com X para votar em presidente Governador e senador Leve anotados os números de seus candidatos Construam um país melhor Vote Hoje no video show O autor Gilberto Braga Fala sobre a minissérie Labirinto No grupo Cidade Negra Sobrevoa São Paulo E uma entrevista com Patrícia Pilar A 1h45 da tarde Eu estou aqui Esperando você Ô rapaz Você por aqui Diga uma coisa Se eu errar o voto Por exemplo Para governador Eu aperto Corrige Eu que eu votei antes Vai ser apagado? A tecla corrige Só apaga o voto que está sendo mostrado E não os votos anteriores Vamos ver Você votou para deputado federal Deputado estadual Presidente Tudo certo Aí digitou errado para governador Aperte a tecla corrige A urna volta para o mesmo voto Você vota de novo E confirma Agora você vota para senador Errou Errou Aperte a tecla corrige A urna volta para o mesmo voto Você digita o número certo E confirma Para não errar Leve anotados os números de seus candidatos Não é fácil? Então põe os votos E um brinde à democracia Voto eletrônico É mais fácil votar assim Você vai ver logo mais no Jornal Hoje Os supermercados conseguem driblar a determinação de etiquetar todos os produtos Depois da ponte aérea A briga por passageiros Chega agora a ponte rodoviária Arte revelada Em Salvador Uma pintura de mais de 300 anos Renasce na madeira Os advogados de Bill Clinton preparam a sua defesa E depois do escândalo A popularidade do presidente americano sobe E uma entrevista especial com um dos maiores tenores do mundo Plácido Domingos No Jornal Hoje Até lá